O Grêmio está atrás de alternativas diferentes em busca de reforços de velocidade. E Lucas Bessosi, jogador do Córdoba de apenas 20 anos, foi procurado. Nós vamos falar sobre isso e apresentar o atleta por meio de imagens. Vamos juntos fazer um reactir, ver o que o Grêmio de fato observou em Lucas Bessosi, uma promessa argentina que pode pintar em Porto Alegre. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos de Lucas Bessosi, mas antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, cara. Lucas Bessosi foi procurado pelo Grêmio, nós temos esta confirmação. O Eduardo Picão, repórter do canal do CCD, inclusive conseguiu contato com pessoas muito próximas do Bessosi. que confirmaram que há esta intenção por parte do tricolor gaúcho. E para que a gente tenha uma ideia mais exata do que o Grêmio está vendo no Lucas Bessosi, eu resolvi fazer esse react aqui até porque, sinceramente, eu não conheço o Lucas Bessosi. Eu não vi jogar ainda com a camisa do Córdoba, mas buscando as informações, correndo atrás ali de um repórter aqui, outro ali, argentino, a gente percebe que é um talento em estado de afirmação. Tanto que está convocado para a seleção argentina, a gente coloca já na tela algumas imagens. Vamos fazer esse react juntos para conseguir ter uma noção mais exata de quem é o Bessosi e o que ele é capaz de fazer. Eu achei essa análise de desempenho do Bessosi, acho interessante a gente dar uma olhadinha. É um ponta jogando ali pelo lado, apostando muito na individualidade no drible. Ele não é um cara alto, tem um metro e setenta e cinco. É um jogador de boa condução de bola, tanto que aqui estão falando exatamente isso. Condução, passe e domínio direcionado. Olha o Bessosi, recebe e vai puxando contra-ataque. Jogando mais pelo lado direito. Agora cortando para a esquerda. Vamos ver o que ele faz aqui. Bessosi, recompondo agora. Estava recompondo, puxa contra... Que belo passe, meu velho. Bela bola contra o River Plate. Contra a seleção argentina. Jogou muito nesse jogo contra o Brasil. Chamou para dentro, cortou, tirou o lateral potário e fez o cruzamento. Bonito. Vai, Bessosi, mostra a tua arte. Chamou para dentro, perna direita. Se ele bota na gaveta aqui, eu... Aí eu já ia ficar um pouco... Entende que há momentos de manter a posse de bola. Vamos ver. Mantendo a posse. Não indo para cima. Aqui é o Bessosi com a camisa da Argentina. Com a bola. Está 1x0 a Argentina. Esse é o contexto. E ele não foi para dentro. Preferiu jogar curto. Sempre jogando na amplitude. Esse é um ponto que me chama a atenção. Joga aberto. O Renato gosta muito disso. Ele gosta de ter esse pontinho aberto pelo flanco que corta para dentro. É chute, né? Chutezinho meio furado. Até sobre isso. A temporada do Bessosi com a camisa do Córdoba são 23 jogos, 3 gols marcados e 2 assistências. Dá para ver que ele é o cara que corta para dentro, né? Chama para a perna direita para tentar a finalização, mas essa batida está fraca. Achei magro na finalização, Bessosi. Vamos ver se ele cala a minha boca. Baita chute. Aí pegou bem, Bessosi. Lá no segundo pau para completar. Se não fizer horroroso, fez. Evidente que fez. Estava esperto lá no segundo pau. Só tocou para dentro. Um gol de oportunismo. Um jogador inteligente. Análise tática dos caras aqui. Aproveita as distrações. A defesa estava... Golaço. Pô. Golaço. Golaço. Eu gostei. Aqui eu gostei, tá? Aqui eu gostei. Chamou para a perna direita e mandou para o gol. É aquela história. É um cara de 20 anos que tem potencial muito grande de mercado. Se avalia que o Bessosi hoje valeria cerca de 2 milhões de euros para o mercado interno. Eu acho que essa é uma avaliação rasa ainda. Nós não temos essa noção. Ele tem um potencial muito grande. Esse valor pode ser ampliado. O que o Grêmio tenta construir, o que o Grêmio tenta construir, é se aproveitar da reta final de contrato do Bessosi com o Córdoba para conseguir barganhar e fazer essa contratação. Mas é um atleta que surge e é uma alternativa. O Michael é um negócio muito complicado. A gente está vendo, né? O Grêmio tentou outras possibilidades. Sabemos que o Pelistre foi um nome sonhado também. Mas, repito, as dificuldades fazem com que o Grêmio entre nesse estágio de fazer aposta. E o próprio Renato já falou sobre isso. E já que vai apostar, aposta num jovem, quem sabe até com um potencial de revenda ali na frente. Se vai dar certo, se não vai dar certo, aí é uma outra história. Mas, Bessosi, Lucas Bessosi, jogador do Córdoba e da seleção sub-20 da Argentina, está na pauta. Eu quero saber o que vocês acharam do Bessosi. Deixa aqui embaixo o teu comentário. Se tu apoia esse tipo de movimento, não esquece também de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. E a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.